E aí, meu povo, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos ao canal. Vambora pros temas da gente? Vambora! Gostou da proposta do canal? Já vai se inscrevendo, né? Deixa seu like, seu comentário. O que a gente vai ver hoje, nesse momento? Arthur Piccoli, atualizações, novidades sobre a vida de Arthur. Vamos ver como é que estão as coisas lá no arrozinho? Vambora! Eu já tô embaralhando aqui, já embaralei ali o tarô. Vamos falar dos arcanjos, né? Vamos ver quais são as energias do Arthur. Eu não fiz essa semana a previsão semanal, mas não esqueci deles, né? Porque eu quebrei o braço, vocês sabem, aqui, né? Tá engessado. E eu fiquei meio atrapalhada, sabe? Com os temas. Mas a gente vai se ajustando, né? As coisas vão voltando ao normal. As energias, como é que estão nesse momento, Arthur Piccoli? Vamos lá, Piccoli, Piccoli, Piccoli. Ele tá em paz. Arcanjo Gabriel vem dizer que ele tá numa boa. Nada preocupa ele. Eu fui olhar o fundo quando faço isso, né? Ele é uma pessoa que ele tá de boa com a vida, superando as dificuldades. É como se ele achasse, sabe? O pior já passou na minha vida, né? O que vem agora? É refresco! É bem isso. Vamos lá, vamos ver o que vem para o Piccoli, profissional dele. Vamos lá, né? Eu vou tirar assim, gente, porque realmente eu tô com dificuldades. Uma mãozinha só, mas não tem nenhum problema. Vou escolhendo assim. Melhor do que abrir o leque, aí eu abro o leque e depois fechar o leque me dá mais trabalho. Vamos ver, profissional do Piccoli. Nossa, olha, ele tá muito feliz com o profissional dele, tá? Pode ser que ele tenha uma parceria nova, uma proposta de parceria. As coisas têm se encaminhado muito bem. Os projetos que ele dedicou à sua energia também estão se encaminhando muito bem. Então, uma boa energia para o Piccoli nas questões de trabalho, tá? Só o crescimento, prosperidade, né? Vamos ver agora na vida amorosa dele as novidades. O que pode estar o lar? O que pode estar o lar na vida do Piccoli? Hum, vou tirar mais uma aqui, sabe? Pra entender melhor a sua situação, a vida amorosa. Então, gente, ó. Rainha de ouro, dez de pau, seis de ouro. Não vejo ele muito bem no amor, não, tá? Justiça, frieza. É como se algo, de repente, que ele achou que fosse dar certo e não deu, tá? O dez de pau fala sobre isso, achando que as coisas não vão se encaminhar. Não vejo ele estabilizado no amor, tá? Não vejo grande novidade no amor, tá? Tem ele e uma mulher aqui, interessante. Porém, dez de pau, seis de ouro, é como se a convivência não tem sido uma boa experiência. Ele achou que era uma coisa, mas na prática é outra, tá? Mais ou menos isso. Vamos ver o Arthur para o que mais o Tarô tem a nos trazer. Vamos lá. Da vida do Arthur. Rei de copas. Bom, ele pensa o seguinte, tá? Ele quer viver novos amores. Para ele, o passado, ele está internando o passado. Ele não quer mais ninguém do passado. Ele botando um ponto final nessas questões do passado. Jogamento, dez de espadas, rei de copas, né? Ou seja, ele vislumbrando, esperando aí alguém chegar. Então, é como se ele achasse realmente que ele não conhece o amor, tá? Sem grandes novidades para a vida amorosa do Pícoli. Eu vejo ele voando nas questões profissionais. Mas ele está em paz, tá, gente? Ele não está de maré ruim por conta do amor, não. Superando as dificuldades, o pior agora está atrás de você. E você está superando os seus desafios anteriores. Isso quer dizer que ele está em paz. Independente das circunstâncias, independente da situação, né? O Pícoli está em paz. Deixa eu só tirar uma dúvida sobre o amor. Me dá mais uma clarificação aqui sobre a vida amorosa dele. O Papa, o 10 de copa é a temperança. Ele ainda não encontrou a pessoa certa, tá? A pessoa certa ainda não chegou para a vida dele, mas chegará, tá? É uma pessoa nova na vida dele. Porque aqui, ó. O Papa, o 10 de copa é a temperança, tá? A temperança fala que ainda não é agora que vai chegar essa pessoa para um casamento para ele, tá? Se a gente somar 14 com 5, que 14 é a temperança, 5. O Papa está a 19, a carta do sol, tá? A carta do sol fala que sim, que ele vai encontrar uma pessoa certa para a vida dele. Não agora, mas vai encontrar. Se a gente for diminuir 9 com 19, né? 9 com 10, a carta da roda da fortuna. Isso vai acontecer repentinamente, quando ele menos esperar. E se formos diminuir mais ainda, 10, né? Que é a roda da fortuna. 1 mais 0, 1. Carta do mago. Uma pessoa totalmente nova na sua vida, tá? Por isso que fala aqui, ó. Nada de ninguém do passado. Quem veio para tu agora é alguém novo. Totalmente novo aí para o caminho dele. Atu. É isso aí. Bola para frente, meu querido. Aqui atrás, vem gente. Fico feliz de saber que você, apesar de não estar tão bem no amor, você se sente feliz, em paz, superando as dificuldades, né não? Então, é isso. Então, tá aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.